no show da tarde. Reportagem especial. Toda quarta-feira nós temos uma reportagem especial na hora um aqui na noventa e cinco no show da tarde. Quarta-feira passada foi com o arcebispo de Uberaba Dom Paulo Mendes Peixoto e nesta quarta-feira neste vinte e oito de agosto é com a jovem Thaís Teixeira que participa aqui do show da tarde da noventa e cinco. Vamos com a primeira parte Thaís. Boa tarde prazer recebê-la aqui na noventa e cinco e na nossa programação. Boa tarde imagina o prazer é todo meu muitos já me conhecem aí como Thaís Teixeira né? Eh eu que venho aí mostrando a inclusão deficiente físico e mostrando a minha adaptação após uma aputação né? Trânsito tibial que aconteceu em março deste ano e eu acho que tá sendo super bacana, tá sendo super compartilhado aí nas redes sociais, é super bacana, que tá ajudando muito né? Claro, é pra gente que se torna deficiente físico não é fácil lidar com isso tudo e se não fosse ajuda o carinho das pessoas, a família pra te ajudar eu acho que não conseguiria não. Thaís, como que foi esse acidente, como que aconteceu? Você estava de moto, estava de bicicleta, estava a pé, conta aqui para os nossos ouvintes, como que foi esse acidente há seis anos atrás? O meu acidente ele foi de moto, tá? Eu estava descendo a avenida, ultrapassando um caminhão e ele não me viu, virou em cima de mim, no que ele virou eu fui pra debaixo dele, ele foi me arrastando, foi aonde que eu perdi toda o coxinho gorduroso, eu perdi todo o calcanhar, todos os tendões dos dedos e devido a esse acidente por cinco anos, quer dizer, fez seis anos agora em agosto que o que ele aconteceu, eu fiquei com pequeno, o que que é o pequeno? Eu andava na ponta dos dedos, então durante esses cinco anos, seis anos, a gente ficou tentando salvar o membro, né? Algo que foi impossível, a gente, eu passei por muitas cirurgias, tentando salvar, mas de fato não teve jeito, onde chegou em outubro do ano passado, é, feito uns exames e consultas lá na UFO de Uberlândia, que eu trato lá, né? Durante esse tempo todo e trato aqui também com o doutor Wagner, que super me ajuda aí quando eu preciso e assim, não teve jeito, onde foi indicada a amputação, né? Da tá? A perna esquerda e a amputação transibial. Taís, até acontecer esse acidente, você era uma jovem, com sonhos, aí pela frente, o que mudou de seis anos pra cá, quando aconteceu esse acidente, aí que você tem filhos, é casada, tem toda uma família? Até que eu não tinha muitos sonhos, assim, falar a verdade pra vocês, eu tô tendo hoje, hoje eu tô tendo muitos sonhos, eu tenho muito o que conquistar, eu acho que eu me tornei uma deficiente física, não era isso que eu queria pra mim, não é isso que eu desejo pra ninguém, como eu falo nas minhas palestras que eu dou aí pro pessoal aí nas escolas, é, mas já que de fato aconteceu, eu quero fazer disso uma superação e mostrar que o deficiente é difícil, que ele pode tudo sim, basta ele querer. E assim, eu tenho sonhos, claro, sonhos em me tornar uma, parar atleta, fazer esporte, porque eu joguei futsal muitos anos, então eu sou apaixonada pelo esporte, de fazer musculação, então assim, eu tenho muitos sonhos, desfilar, participei no desfile aí, recente sentimento lá em Monte Carmelo, então sonhos a gente tem, né? Falta oportunidade, aqui em patrocínio, falta a oportunidade pra gente realizar eles, né? Um apoio, né? Do pessoal, da prefeitura, sei lá, pra gente realizar alguns desses sonhos aí. E qual que foi o apoio que você recebeu, principalmente do marido, dos filhos, aí de toda a sua família, desde que aconteceu esse acidente? É, quando aconteceu o acidente, eu não era casada, eu sou casada agora, vai fazer quatro anos que eu tô com ele, então ele já me conheceu já com uma certa, eu já tinha uma certa limitação, e a amputação ele aceitou super na boa, e assim, ele me ajudou em tudo, graças a Deus, porque é pequena, eu não consigo ficar carregando o colo, que às vezes ela pede cola, aí ela não entende, aliás, ela já entende que eu não posso pegar ela, ela pega minhas moletas, me entrega, pra mim é onde que ela quer. Então, a maior de doze anos, falou que ia ser super legal, porque antes, antes da amputação, eu pedi o apoio de todos, conversei tudo direitinho, e assim, todos aceitaram no abô, minha família, o pai de mãe e minhas irmãs, ficaram assim, meio contrangida, porque não é fácil pra uma mãe ver que um filho perdeu um membro, mas assim, elas até me levaram psicóloga, a psicóloga falou, não, quem precisa de psicóloga é só a mãe e sua irmã, você não precisa não. Então, assim, eu me tornei psicóloga, entre aspas, né, pra minha família, e minha filha de doze anos super apoiou, falou que, nossa, ia ser legal, porque na escola eu ia ser diferente, ia ser diferente das outras mães, né, ia ser, ia ter uma perna de ferro, seria bem bacana, ela achou super bacana, e eu tenho apoio de todos, sim, graças a Deus. Até o dia que você ficou sabendo que você teria que amputar parte da perna, como que você aceitou aquele momento, e que como que você vive até hoje, né, com essa falta, hein, Thaís? Então, quando eu soube notícia, assim, lógico, foi um bac, né, eu já esperava, já era esperada essa, essa amputação, só que, de fato, assim, é um bac, é um bac, assim, não é fácil, mas eu levei super na boa, falei, não, se é isso, vamos que vamos, eu fui pesquisando também, pessoas são amputadas que levam a vida super normal, só falta o membro, mas levam a vida super normal. Pra quem vê meus vídeos aí, eu já postei, hoje eu não tô fazendo mais vídeo, porque eu tenho que ficar mais quieta, devido a uma segunda cirurgia, que eu contrai uma bactéria, é, eu limpo casa, eu lavo roupa, eu cuido da minha pequena, então, assim, eu faço de tudo, pulando, fico igual um saco aí dentro dessa casa, eu pulo pra lá e pra cá, mas eu faço de tudo. Quando você sai, assim, vai pra algum lugar, as pessoas te vêem diferente, porque está faltando essa parte na perna, Thaís? É, as pessoas ficam olhando, assim, muitas, às vezes, que me acompanham aí na internet, é, pede pra me dar um abraço, isso é muito bacana pra mim, é muito especial, umas já, já falaram que são meus fãs, então, isso é super bacana, e sim, as pessoas olham, principalmente criança, nossa, tadinha, daquela moça, ela tá sem o pé, moço, o que que aconteceu com você? E, assim, criança, olha mesmo, pergunta mesmo, eu não importo hora nenhuma, e adulto também, muitos falam, ah, é morto, né? Eu, aham, é, é morto. Então, você deixa até a dica, né, pra todos que andam de moto, de bicicleta, atenção ainda mais no trânsito, para não passar o que você passou nesse acidente, hein, Thaís? Não, sim, até fui convidada pelo Cestrampa, tá palestrando aí na cidade o mês de maio, dia nove, maio amarelo, né? E eu sempre dava dica, assim, até então, porque eu não era habilitada, eu sempre falei nas minhas palestras, então, o que me gerou, assim, um probleminha, né? Porque eu não pude recorrer aos meus direitos, porque eu não era habilitada, então, não tinha como recorrer, né? Então, assim, é, moto é muito perigoso, tem que ter uma tensão muito, muito intensa, assim, porque se você cair ou você machuca, você aleja, infelizmente. Com relação a prótese, você fez campanha, tem essa possibilidade de você também ter essa prótese aí na sua perna esquerda? Sim, claro, é, a campanha começou em outubro do ano passado, muitos aí sabem, e desde então eu já quero agradecer a todos que me ajudaram aí na campanha, que estão nessa comigo, muito obrigado, eu sei de cada um que tá aí me ajudando, colaborou, e ainda a gente ainda não conseguiu, até agora conseguimos 10 mil e 500 reais, que já é muito, graças a Deus, foi uma cidade pequena como essa, graças a Deus já é muito, é, e quem quiser ajudar aí, fica à vontade, gente, é, pra gente conseguir essa prótese, ela vai ser feita lá na Ipo Brasil, tá, Belo Horizonte, e o valor dela é 16 mil, o valor de, que ele tá dando desconto, porque o valor dela real é 20 mil reais, então, assim, ele viu que eu tava fazendo uma campanha na internet, decidiu dar um desconto pra gente, que será 16 mil, então, assim, é, o pessoal me ajudou muito, graças a Deus, eu só tenho a agradecer, claro, ainda falta um pouco, se Deus quiser, a gente vai conseguir, eu até mandei, nossa, eu já mandei pra tanta gente, artistas, você não tem nem noção, gente, pra me ajudar a conseguir essa prótese, até a família do Lucas Lucco mesmo, eu mandei muito, mas até então, ainda não, não viram, mas assim, a esperança é a última que morre, eu tenho certeza que ano que vem, porque esse ano eu não posso colocar nenhuma prótese, porque ainda tá aberto, a minha segunda cirurgia tem um mês e duas semanas, então, eu não posso colocar este ano, mas o ano que vem eu espero, sim, poder tá correndo aí de prótese pra todo lado, se Deus quiser. Quem está nos ouvindo neste momento, aqui na Difusora 95, no show da tarde, e quer ajudar a Thaís a conseguir essa prótese, tem que fazer o quê? Entrar em contato? Você tem uma conta de telefone? Você tem uma conta no banco? Você tem o seu telefone? Tem a conta bancária e tem o meu telefone, quem quiser, tá anotando 99397081. É a conta bancária, vou ter que pegar ali pra olhar. Então, enquanto a Thaís vai pegar o seu cartão do banco, para que possamos passar aqui a conta, para que toda a população possa ajudar ela a conseguir essa prótese, vamos para um rápido intervalo, já já, e na volta, vamos ter a sequência da nossa reportagem especial, aqui no show da tarde. Difusora noventa e cinco. Atenção amantes do rodeio. Hoje começa a festa do fazendeiro em Rio Paranaíba. A partir das oito da noite, o festival do prato municípicos. Show com Eliton Carvalho e convidados. E amanhã, quinta-feira, abertura do rodeio, Lucas Reis e Tássio. Sexta-feira, dia trinta, Hugo e Guilherme. Dia trinta e um, sabadão, tem carro de voo. E show com amado Batista. Na boate Macaúba, Carvalho e Ano, dia primeiro e a final da grande festa. Bruno e Marlon. Realiza a equipe de Dani Barbosa, rodeia o show. Um abraço e até lá, meu povo. Chegou em patrocínio, Real Equipamentos, linha completa de equipamentos de proteção, segurança e EPIs, correias, mangueiras, prensagens de mangueiras hidráulicas, completa linha de polias, rodízios, conexões galvanizadas, parafusos e ferramentas em geral. Real Equipamentos, Avenida Faria Pereira, mil e quinhentos, fones, três oito, três um, trinta e nove, quarenta e um, ou três oito, três um, vinte e sete, cinquenta e quatro. Tradição e credibilidade se conquistam com o tempo. Difusora noventa e cinco. Há setenta anos. O esporte é a nossa paixão. Super saudão, fechamento de mensal, Leandro, TV LED Smart quarenta e três polegadas, só mil quinhentos e noventa e nove à vista. O dez sem juros de cento e cinquenta e nove e noventa. Smartphone Samsung a vinte, por novecentos e oitenta e nove à vista. O cento e sete e cinquenta e seis mensais no carnê. Cozinha de garço e tá de ganha manda com balcão. Só quinhentos e noventa e nove à vista. O dez de cinquenta e nove e noventa sem juros no cartão. Preço é o mínimo que a gente vai. O Colégio Berlar foca na formação de sujeitos em todas as suas dimensões sociais, emocionais e comportamentais. Os alunos são convidados a conectar-se com a comunidade através de projetos sociais, mostrando assim que eles fazem a diferença na transformação da sociedade. Difusora noventa e cinco. A informação relevante, você ouve primeiro aqui. A Unimed Patrocínio possui planos para qualquer tamanho de empresa e para sua família, com preços que cabem no seu bolso. Ligue três oito três nove cinco meia meia meia. Convide um de nossos representantes pra lhe fazer uma visita e comprove que você também pode ter o melhor plano de saúde por um preço acessível. Unimed Patrocínio. Sua saúde em boas mãos. Fone trezoito três nove cinco meia meia meia. A tarde que você adora na rádio que é só alegria. Difusora noventa e cinco e o show da tarde. Com Cristiano Romão. Dando sequência então aqui a nossa entrevista especial, a nossa reportagem desta quarta-feira com a Thaís Teixeira aqui com a conta, né? Pra que possa, né? Quem puder ajudar é Thaís Fátima Teixeira Silva, a Caixa Econômica Federal, agência zero cento e quarenta e três, a conta cinquenta e nove quatrocentos e noventa e cinco quatro. Então quem quiser ajudar é vamos torcer, né? Thaís, pra que esses milhares de ouvintes possam, né? Lhe ajudar pra que você possa continuar vivendo feliz ainda mais com essa prótese. Não, claro, eu espero que quem estiver ouvindo aí nos ajude, porque não é fácil, não é da noite pro dia que se consegue dezesseis mil reais, né? E cada ajuda é muito bem-vinda. É, e quem quiser me conhecer também, a minha casa tá de portas abertas, pra vir me conhecer, vir ver a minha realidade, como que eu me adaptei, né? A essa nova vida e assim, hoje eu não não sinto muita dor, mas eu sofri demais, porque só quem é amputado sabe a dor que é, é horrível, mas hoje tá mais tranquila, assim, e eu levo uma vida super normal, assim, tem as minhas limitações, claro, como tem pessoas normais, tem limitações, eu tenho as minhas, igual você viu, eu saio pulando aí, fico pulando o dia inteiro, porque tem hora que eu esqueço esses amuletos aqui, essas minhas companheiras aqui, e eu faço de tudo, é, eu pego o coletivo, ando a cidade inteira, muita gente aí já me viu, então assim, eu não me deixo abater hora nenhuma, eu não dei depressão, essas coisas, porque muitos deficientes físicos, às vezes acontecem certa, certas coisas e tipo, se sente mal com aquilo, acha que a vida parou ali, mas não, gente, a vida continua, é, a gente tem que ser forte, tem que aprender a superar, porque não é fácil, lógico, mas se você superar, levanta a cabeça, fala, não, eu posso, eu consigo, e você vai conseguir, você vai conseguir chegar, conquistar todos os seus obstáculos, que, gente, não é fácil, mas tem que ter fé, tem que conseguir, é igual a Júnior aí, ó, foi Miss, foi segunda, né, segundo lugar aí, do, da Rainha do Café, que, nossa, foi super bacana, a gente torceu, ela que participou aí do nosso grupo, Inclusão Radical, foi super bacana, gente, todo mundo torceu pra era ela, eu fui convidada também a participar do Miss Fitness, esse ano, mostrando a inclusão deficiente físico, só como eu fiz a segunda cirurgia, não pude, não pude participar, porque eu não podia fazer exercícios, coisas, então, eu espero ano que vem, sim, poder participar do Miss Fitness aí, mostrando a inclusão e representando a cidade patrocínio. Você falou aí do Inclusão Radical, como que funciona, como que é esse projeto, Thais? Então, Inclusão Radical, eu fui convidada a participar dele, onde lá tem, eh, pessoas com deficiências físicas e pessoas que não tem nenhum tipo de deficiência, mas estão lá pra ajudar também o grupo. Eh, Inclusão Radical foi, foi criado pela Flávia, tá? Lá da loja da, da Radical e esse grupo é pra apoiar os deficientes físicos da cidade patrocínio. Pode ser que algum deficiente físico não sabe que existe esse grupo? Existe, tá? Se você quiser conhecer, eh, entra lá no Facebook lá, tá escrito Radical, ou se quiser, pega o meu telefone, me manda mensagem, eu coloco lá no grupo, é um grupo super bacana que apoia todos os deficientes físicos aqui da cidade. São muitos que participam e vocês têm projetos aí ainda pra este ano, Thais? Sim, são algumas pessoas aí que participam aí, como, eh, tem pessoas cegas, tem cadeirante, eu sou a única computada até então, tá participando, tem pessoas que tem um, eh. É um projeto que é voltado pra pessoas que tem nessa definição, alguma limitação e quer participar aí do Radical. Seja você que tem qualquer tipo de limitação e você quiser participar, lá tá de portas abertas e também quem não tem nenhuma limitação e quiser tá lá pra pra agregar ainda mais o grupo, pra participar, tá, você tá super convidado, vai lá, você vai amar, tá, é super legal e projeto tem sim esse ano, parece que em outubro, agora a gente vai participar de um, de um dia num clube pra fazer um, um vídeo mostrando que os deficientes físicos, ele pode fazer tudo em qualquer lugar, então assim, vai ser super bacana e um vídeo super esperado aí, que a gente tá super ansioso, vai ter o, lá tem um projeto cão guia pros cegos, tá, pra quem é cego, são três cães e serão, estão ser treinados, tá, pelo Bruno, adestrador e pra conduzir os cegos, tá, aqui na cidade de Patrocínio, que são poucas cidades que tem esse privilégio de ter o cão guia, tá, aqui na Patrocínio foi privilegiado pra ter esses cães, são três e vai ter um, uma passeata aqui em Patrocínio, agora a data eu não sei, pra mostrar os cães guia aí, que vai ajudar, ajudando e auxiliando as pessoas que têm a deficiência visual. Só pra gente finalizar essa nossa entrevista, essa reportagem especial, Thaís, que mensagem que você deixa pra toda a nossa população, pras pessoas que não tem um problema e que pessoas que tem um problema, mas que quer superar como você está superando? Como eu compartilhei minha história aí desde o meu nascimento, eu luto pra tá onde eu tô, pra tá aqui, pra quem já viu aí, eu já passei por um câncer também, eh no colo do útero, chama NIC três, já tratei em barritos, eh já passei por um outro acidente aos quinze anos e agora esse, então assim, o que que a mensagem que eu quero deixar é que gente não desista, tá? Eh obstáculo sempre vai existir, claro, eh e ninguém é perfeito, eu acho que assim, você não pode desistir dos seus sonhos, corre atrás, busque seus sonhos, não desiste, eh a vida é muito curta, é um trem bala, como eu digo lá no meu texto, então curte, aproveite, namore, sorria, brinque, não leva tudo muito a sério, eh viva intensamente o seu dia aí, porque a vida tá passando muito rápido, ultimamente a gente tá vendo, eh tantas pessoas jovens morrendo aí, gente, perdendo a vida aí, então viva intensamente, tá? Eh se tá triste aí com algum tipo de depressão, alguma coisa, eh procure motivos pra você sorrir, procure ajuda, porque hoje em dia a depressão, né? Eh tá sendo um alvo aí muito forte, então assim, se você tá triste, magoado, pede ajuda, se quiser pedir até pra mim, algumas pessoas chegaram no mim, ah tá isso, tô mal, tal, aí eu converso, dou conselho, porque eu já passei por muita coisa, não é fácil e eu quero fazer o possível ajudar qualquer pessoa que esteja passando qualquer um problema e eu tô aqui disponível pra ajudar, eh não posso ajudar com muito, mas eu acho que é um conselho, um, uma palavra amiga, um abraço, já no outro dia da pessoa. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti, é sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz, é sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós, é saber se sentir infinito, universo tão vasto e bonito, é saber sonhar. não é sobre chegar no topo do mundo e saber. Portanto, a nossa reportagem especial desta quarta-feira aqui na hora um do nosso show da tarde com a Thaís Teixeira. Muito obrigado, tá bom, Thaís? Pela sua entrevista, pela sua participação, de tudo que você viveu jovem, aos quinze, sofreu um acidente, já teve um câncer, outro acidente, teve que amputar parte aí da sua perna esquerda e vive com esta alegria, com este alto astral. Valeu mesmo, muito bom, foi bacana demais. A nossa reportagem especial com você, Thaís Teixeira, aqui no nosso show da tarde. Na próxima quarta-feira, na nossa reportagem especial, vamos falar do bem-aventurado Eustáquio, do padre Eustáquio, de pessoas aqui em patrocínio que conviveram, que receberam a bênção do padre Eustáquio na época que ele viveu, foi capelão da igreja de Santa Luzia. Então, na próxima quarta-feira, a nossa reportagem especial, será para falar do bem-aventurado padre Eustáquio. Noventa e cinco.